Galera, no vídeo de hoje estarei falando aqui de um super lançamento que chegou agora no dia 8 de novembro para PCs E o melhor de tudo, cara, é que esse aqui é um game razoavelmente leve, então se você tiver um chipset da Intel HD Graphics 3000 Nem vai precisar de placa de vídeo off-board pra rodá-lo O game que a gente vai falar hoje é Battle Riot, um jogo muito irado e com uma jogabilidade bem frenética e divertida Eu queria lembrar que esse vídeo vai fazer parte da nossa série Melhores Jogos para PCs Fracos Que tem aí vídeo diário sempre a partir das 17h Então, meu amigo, se você apoia essa série já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo Battle Riot é um game que ficou em mais de um ano em acesso pago antecipado Mas finalmente saiu e o game saiu completamente grátis para todos os jogadores Ele é um jogo multiplayer do gênero Team Arena Brawler Se você não faz a menor ideia do que se trata, cara, fica tranquilo que é bem simples Esse é um estilo de jogo que pode se considerar um primo próximo dos mobs Ele foca no conceito de lutas e embates entre times, porém, de uma forma mais compacta Com dois ou três jogadores para cada equipe Outra característica importante é que, diferente dos mobs, esse é com jogo 100% focado aí nas lutas Então a gente não vai ter estrutura nem objetivos para se conquistar até a vitória Então, cara, qual que é o objetivo da partida? É basicamente estar aí derrotando o time adversário O time que for eliminado primeiro perde a rodada E o primeiro time que conquistar aí três rodadas vence a partida As rodadas são rápidas, na prática mesmo, vai estar durando entre dois a três minutos E as récas são bem simples, o que facilita o entendimento inicial Enquanto de fato é um jogo relativamente simples de entender superficialmente as suas mecânicas Claro, graças a seu ótimo tutorial Ele leva um bom tempo para aprender a sinergia de cada personagem Apesar de baseados aí na Holy Trent, ou seja, aquele tanque DPS Healer Cada um deles traz uma funcionalidade adicional ao campo de batalha No início de cada round você escolhe uma de três cartas E essas cartas dão funcionalidades adicionais às habilidades Como, por exemplo, estar aumentando o tempo de atordoamento Ou dar mais oportunidade de quebrar a defesa do inimigo Dentre outras coisas O que deixa o jogo com uma curva de aprendizado bem interessante É um jogo que merece bastante destaque Os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho Os gráficos são ótimos Fluem muito bem Mesmo em computadores aí de baixo desempenho Apesar da mecânica ser diferente da convencional Ela é rápida e intensa E acredito que com dedicação qualquer pessoa consegue aprender a jogar muito bem o game Eu sei que no início pode parecer difícil Mas logo, logo todos saem se divertindo Com certeza esse é um dos melhores jogos free to play que a gente tem na Steam na atualidade Bom, com o lançamento oficial do game Os desenvolvedores também prometeram que o jogo terá semanalmente adição de novos campeões Que são como são chamados aí os personagens do jogo E você poderá desbloquear com o dinheiro que você ganha no próprio jogo Conforme você vai evoluindo Mas também, cara, se você tiver grana sobrando aí E não tiver com pressa Você também pode usar dinheiro do mundo real Mas fique tranquilo Que esse jogo já se provou que jamais será um game pay to win Ou seja, aqueles jogos que dão benefícios técnicos Pra quem gasta e investe aí no game Battle Royale é um game altamente viciante Que com certeza vai lhe garantir aí centenas de horas de gameplay E completamente de graça Galera, esse vídeo vai chegando no seu final Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo E tá apoiando mais vídeos como esse E também de se inscrever caso não seja inscrito Eu presto pra vocês também tá compartilhando esse vídeo aí com os seus amigos Porque ajuda bastante na divulgação do canal Galera, eu fico por aqui Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Fui! Fui!